E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu vou fazer um vídeo atendendo a solicitação de um inscrito aqui, mas é uma solicitação que coincide com uma aspiração minha já antiga, que é fazer um tributo a uma excepcional nadadura de águas abertas que nós tivemos. Eu já falei um pouquinho aqui sobre a Key Friends, eu já falei sobre a Daílza Damas, mas hoje eu gostaria de falar sobre a Renata Gondi. Renata Gondi foi uma nadadura de águas abertas brasileira, natural de Santos, e que tentou fazer a travessia do Canal da Mancha, em 1988. Tentou porque nessa travessia ela veio a falecer. Foi uma tragédia terrível, abalou muito o meio da natação como um todo, em especial de águas abertas na época, né? O pessoal de Santos, os pais dela, que ainda são vivos, ainda sentem muito essa ausência, é evidente. E eu gostaria de fazer esse tributo a ela. Eu estou em dívida com ela. E eu vou dividir esse tributo em dois vídeos. Esse vídeo aqui eu vou fazer, falar sobre os fatos da tragédia. Relatar os fatos da tragédia para aqueles que não conhecem, que não sabem quem ela é, que já ouviram falar, mas não conhecem em detalhes, eu vou tentar passar. Eu vou tentar deixar na descrição do vídeo, e na nossa comunidade, vocês que são inscritos têm essa vantagem, que se inscrevem no canal, na comunidade eu vou tentar deixar um texto ainda bem completinho sobre essa tragédia, né? Sobre esse acontecimento muito triste da natação brasileira. E eu vou deixar tudo descrito lá. Mas a Renata Gondi, ela aprendeu, ela é natural de Santos, mas o pai dela mudou-se para o Rio de Janeiro, por razões de trabalho, e foi lá no Rio de Janeiro, no Fluminense, que ela aprendeu a nadar. Mas depois ela logo voltou para Santos, tinha ficado um pouquinho afastada da natação, mas em Santos ela retomou, né? Ela retomou as atividades de natação, principalmente natação em águas abertas, né? Ela competiu pelo Saldanha da Gama, em Santos, quem conhece aí, né? Pela Unisanta, lá em Santos, parece que chegou a nadar também no Internacional de Regatas. A Renata Gondi foi ficando experiente nisso. Ela começou a competir em águas abertas desde 1983. Veja, a tentativa dela foi em 88. Ela tinha 5 anos de experiência nisso. Para vocês terem uma ideia, em 86, dois anos antes da tentativa do Canal da Mancha, ela fez uma travessia Capri-Nápolis de 33 quilômetros, praticamente a mesma distância do Canal da Mancha, também em águas geladas, né? Então ela tinha bastante experiência. Para vocês terem uma ideia ainda mais precisa, a Renata Gondi chegou a Dover, para tentar a travessia do Canal da Mancha, ela tinha 238 medalhas e 40 troféus. Quando ela chegou lá em Dover, na Inglaterra, a travessia é de Dover a Calais. Dover, no sul da Inglaterra, a Calais, no norte da França. Ela chegou lá acompanhada da Judith Russo. Judith Russo era uma amiga dela que funcionava como treinadora dela. Naquela época, a profissão de educação física não era regulamentada, não tinha nada disso. E essa amiga dela funcionava como uma treinadora, ia junto nos barcos, se preocupava em dar reposição energética para ela, alimentação durante as suas provas longas. Durante as suas provas longas, o atleta se nutre durante a prova. E ela desembarcou. As possibilidades dela eram tão reais, tão reais, que a Renata Gondi conseguiu, inclusive, o patrocínio. A empresa de crédito, o Credicard, patrocinava ela. A touca dela estava escrito Credicard, maior dela. Então ela tinha muitas chances mesmo, e a coisa estava toda planejada. A época é uma época boa mesmo, agosto, mês de agosto, é a época própria para se fazer isso. Mas alguns dias antes de começar a prova, ela começou a ter problemas. Porque o barqueiro que ia acompanhar, nessas provas de águas abertas, essas aventuras de águas abertas, vai um barqueiro ao lado do nadador, dando a rota para ele, orientando ele. E o barqueiro que ela havia contratado, meses antes, ficou doente, não pôde ir. E o barqueiro dela acabou indicando dois outros, um tal de Colin Cook e Graham Fitterby. E acontece que é o seguinte, muda a tripulação, muda o barco. Os capitães são muito apegados aos seus barcos. Difícil você alugar um barco sem que o capitão queira ir junto, ou o capitão imediato queira ir junto. Como o barqueiro ficou doente, ela perdeu também o barco. E teve que mudar de barco. O novo barco chamava Ildamei. Acontece que esse barco Ildamei não era um barco próprio para acompanhar essas travessias, era um barco de pesca, portanto com uma murada externa muito alta. A Judite Russo conta que ela estranhou aquilo, se tivesse que fazer um resgate, conversar com ela, alimentá-la seria mais difícil, porque a murada do navio, do barco era muito alta. Enfim. E esses dois barqueiros, soube-se muito tempo depois, que não tinham quase experiência nisso. Inclusive o advogado dessa amiga dela, dessa Judite Russo, conta que esse Colin Cook tinha problemas de alcoolismo severos e ele não navegava há muito tempo. Há muito tempo. Então veja, improvisaram lá, né? Para não perder a viagem, numa época onde tudo era difícil, apesar que ela conseguiu o patrocínio, para não perder a viagem, eles toparam fazer aquilo mesmo com barqueiros inexperientes e um barco inadequado. Em síntese é isso. A entidade que organiza essas travessias, já há bastante tempo, ela também designa uma pessoa para ir junto. E foi designado uma pessoa chamada Mark Edward Lewis, que veio a se saber depois que não era um fiscal experiente, nada disso, ao contrário, era um jovem estadunidense, nem inglês ele era, não era muito familiarizado com aquilo, que estava acompanhando um professor amigo dele que dias depois ia tentar fazer essa travessia também. E a associação, não sei se não tinha alguém, não sei o que aconteceu lá, designaram. Quer dizer, um acompanhamento totalmente fraco, soube-se disso depois só, totalmente fraco para acompanhar isso. Bem, Renata Gondi não se intimidou diante disso tudo e falou, não, vamos atravessar e pronto. E às 8h22, do dia 23 de agosto de 1988, Renata Gondi se lançou ao mar na praia de Shakespeare, bem inglês mesmo, para nadar em direção a Calais, Porto de Calais, na França. Ela começou fazendo um ritmo de 40 ciclos de braçada completos por minuto, e isso é um ritmo bastante forte, hoje em dia os nadadores fazem isso também, fazem até menos, fazem 30 e poucos ciclos, se o mar tiver calmo, né? Mas ela foi embora. Ela tinha feito metade do percurso em menos de 5 horas, para vocês terem uma ideia, o ano passado, Mariana Chevalier, brasileira de 16 anos, completou essa travessia, a recordista é a brasileira mais jovem a completar essa travessia, ela fez 11 horas e 45. A Renata Gondi, ela tinha feito metade do percurso, o percurso tem 32 quilômetros, ela tinha feito 16, 17 quilômetros em 5 horas, estava muito bem, estava muito bem, o ritmo estava ótimo. O problema foi na segunda parte da prova, quando o mar virou, o mar ficou um pouco mais agitado, e Porto de Calais, na França, é um dos portos mais movimentados do mundo, e o barqueiro tem que desviar os navios, os navios eles não param para passar o atleta, não tem isso. O barqueiro tem que administrar isso, então veja a experiência que o barqueiro precisa ter, precisa atravessar um canal, com as correntezas que o canal da mancha tem, é como você tentar atravessar uma rua, com um vendaval muito forte, você não pode querer ir em linha reta, então o barqueiro precisa administrar a sua rota, de modo a acompanhar o nadador, compensar as correntezas, e o vento, e driblar, acompanhar o fluxo dos navios, ou seja, exige uma pessoa experiente, tranquila, condições favoráveis, uma série de coisas, na segunda parte da prova da Renata, não tinha nada disso, ela estava, ela não tinha nada disso, e aí ela foi ficando bastante cansada, para você ter uma ideia, nas quatro horas seguintes, a brasileira, depois da metade da prova, ela ficou, ela ficou na água dez horas e pouco, e ela não tinha nadado mais do que cinco quilômetros, nas quatro horas seguintes, ela não nadou mais do que cinco quilômetros, e ela foi nadando numa rota equivocada, para tentar escapar dos navios, o barqueiro tomou uma rota que era quase paralela à costa, então a menina nadava, nadava e não se aproximava da França, o mar ficou muito agitado, muito frio, muito frio, e ele, por causa dessa agitação toda e do fluxo, ora ele ficava para trás dela, e ela ficava simplesmente sem orientação, porque quem orienta o nadador em travessia é o barco, ora ele ficava muito na frente, ela tinha que levantar a cabeça para tentar achá-lo, naquela agitação toda do mar, aquele negócio todo, então se cansava muito, dava algumas braçadas e tinha que olhar onde estava o barco, as condições foram ficando muito precárias, dentro do barco a situação ficou tensa, haviam discussões, os barqueiros estavam inseguros, a técnica não sabia se deveria interromper a prova, Judite Russo, ela ficou, eu não tive informações muito confiáveis sobre a opinião dela, mas chegou uma hora que os próprios barqueiros quiseram jogar a boia para ela, só que jogar a boia significaria a desclassificação dela, ela teria que fazer uma tentativa em outro dia, outra tentativa em outro dia, e ela não quis fazer isso, ela já estava praticamente com a prova concluída, para vocês terem uma ideia, eles estavam a sete quilômetros ainda, o tempo de prova estava já com o tempo de prova concluído, e ela estava ainda a sete quilômetros da costa francesa, quando jogaram a boia para ela, ela tentou se afastar, ela não quis, ela achou que ela estava bem, que ela estava nadando, que ela precisava daquilo, e ela tentou se afastar e nadou até mais intensamente para se afastar do barco, para não trombar com o barco, sei lá, acontecer qualquer coisa assim, e essa espécie de sprint que ela deu na tentativa de se desvencilhar do barco, se independizar de toda a orientação que ela tinha e tentar chegar de qualquer forma, já que ela estava lá onde ela estava, ela teve o que se chama de síndrome do esgotamento, parada cardíaca combinada com hipotermia, ela perdeu os sentidos, o parqueiro do Ildamei contatou a guarda costeira às 18 horas e um minuto, nessa altura já era para ter concluído, já estamos com 10 horas, ela entrou às 8 e pouco, às 18 horas estava com 10 horas, era para estar praticamente chegando, estava longe ainda e depois de resgatada para o barco foi trazido um helicóptero da guarda costeira para tentar levá-la até um hospital em Calé, ela já estava mais perto de Calé do que qualquer outra coisa, mas a Renata não resistiu sequer ao transporte, chegou lá no hospital já sem vida. bom, deu um problemão para essa Judith Russo, ela foi acusada de negligência e foi considerada culpada e ela foi enquadrada no artigo 63 do código penal francês e ela foi presa lá, a Credicard teve que pagar uma fiança para ela de 500 mil francos para poder repatriá-la. O corpo da menina também foi repatriado, o velório foi numa quadra da Unisanta e depois de cinco anos de processo, o processo levou cinco anos, eu vi uma entrevista, um vídeo com o advogado que atuou nesse caso para defender a Judith Russo, ele que falou que aquele dono do barco era um alcoólatra e não tinha experiência nenhuma, enfim, depois de cinco anos esses dois barqueiros foram condenados a seis anos de prisão, eu não sei lá na França a lei de execuções penais como é, mas foram condenados, foram considerados culpados, a Judith Russo não teve culpa em toda essa história e a morte dela ela foi muito triste e se há alguma coisa de bom que surgiu praticamente imediatamente após a morte dela foi que essa para vocês terem uma ideia foi a quarta morte na travessia do Canal da Mancha e desde a morte dela com todas as melhorias que a morte dela trouxe ainda tivemos mais seis mortes de lá para cá de 1988 para cá os barqueiros agora são melhor treinados os barcos são equipados adequadamente barcos próprios para isso barcos baixinhos eu vi um vídeo da Mariana Chevalier fazendo a travessia dela essa menina de 16 anos barco baixinho técnico quase ao nível dela assim muito próximo coisa de dez metros dela assim muito próximo condições muito favoráveis reserva do barco tem que ser feita com muitos meses de antecedência para não haver nenhuma improvisação desse tipo os barcos são próprios treinamento os próprios profissionais de educação física agora os profissionais que trabalham com isso a profissionalização entrou forte nisso entrou forte na preparação física e no acompanhamento desses atletas a profissionalização entrou forte na organização das provas tudo isso hoje a travessia é uma coisa muito mais segura muito mais tranquila enfim quando a organização acha que não tem janela para fazer a travessia fecha a janela e acabou se o cara quiser entrar por conta dele entra mas a travessia não manda não e o barqueiro hoje tem autonomia para suspender a prova antigamente era só o técnico que podia fazer isso e agora parece que os barqueiros também podem suspender porque o barqueiro como eu falei tem que administrar isso tudo tem que ser um cara muito bom muito bom muito experiente confiar muito nele as dificuldades foram muito grandes e acabou acontecendo essa tragédia foi isso hoje em dia a Renata Gondi dá nome a primeira etapa do circuito internacional de maratonas aquáticas que acontece em Santos terra natal dela maratona internacional de Santos é a primeira etapa do circuito internacional de maratonas aquáticas troféu Renata Gondi então para vocês ouvirem Renata Gondi vocês agora sabem de quem se trata porque foi especificamente com essa morte trágica dela e foi trágica porque ela tinha tudo para fazer ela não era uma desmiolada não era uma atleta muito bem preparada muito bem posta para fazer aquilo começou muito bem primeira metade da prova e depois ela foi vítima dessas circunstâncias que eu tentei descrever aqui foi isso foi isso tá bom eu vou fazer agora um próximo vídeo falando um pouquinho para não ficar muito longo falando sobre as lições dessa tragédia fazendo uma pequena análise porque eu quero que mais pessoas tentem fazer essa travessia como essa pequena atleta brasileira que o ano passado me encheu de orgulho eu fiz até um vídeo para ela aqui procure que vocês vão achar um vídeo dela falando Mariana Chevalier atravessou ela e um nadador paranaense atravessaram os dois os dois mas ela teve um destaque especial porque ela tem tinha 16 anos na época tá bom espero que vocês tenham gostado é gostado de tomar contato com com essa história apesar de ser uma história como eu disse trágica se vocês gostaram do vídeo deixem um like aqui ativem o sininho para vocês receberem sempre uma notificação quando eu colocar coisas novas e eu dentro de alguns dias vou colocar a continuação desse negócio aqui falando sobre as lições fazendo uma análise falando das lições escrevam para cá dizendo vocês já conheciam esse fato já leram se vocês entrarem pela internet gente eu vou colocar as três fontes três sites que eu usei pesquisa rápida pesquisa rápida vocês já tinham ouvido falar nela escrevam para cá o que vocês acham que aconteceu lá escrevam para cá e mandem sempre sugestões como essa aqui porque aqui nesse canal as melhores sugestões viram vídeo tá bom? tchau